E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Moçando na paz? Que boa? Ah, começou a única diferente. Todo mundo aqui falou tudo certo, a única especial ali. É, fica quieta, menino. O que vocês estão fazendo? É, então vocês estão bem unidos. Caramba, Juicy World. Juicy World é pico, aprendi com o Gabe. Mas seguinte, rapaziada, eu tô aqui pra falar um pouquinho da bala e do punheta. Porque os dois estão meio juntinhos, não estão? Sim, esse dia eu escrevi um vídeo lá no canal, eu fiz um encontro pra eles. A gente fez um encontro duplo. Duplo? É. Ah, que legal. Ai, meu Deus. Mas seguinte, eu acabei de chamar o punheta pra vir pra cá, sei lá, jogar um clash, fazer... Você quer fazer? Calma, vou chegar lá, calma. Eu preciso primeira vez se vocês topam ou não. Mas o punheta e a bala estão bem juntos. Isso daí não dá nem pra negar. E tipo assim, mano, eu pensei em fazer um negócio. Que ele fez com você, Gabe. E com a Lavínia. É. Eu acho que vocês não curtiram muito. Ou sei lá, curtiram. Eu nem lembro. Tem a ver com isso daqui, ó. Banheiro, você vai trancar os dois no banheiro. Exatamente. Ele trancou, eu que abriu o banheiro. A gente trancou a gente no quarto. Eles trancaram vocês dois no quarto? Aham. É lá. Caramba. Ah, eu vou trancar eles no banheiro aqui mesmo. Aqui é banheiro pica, tá ligado? Tipo... Mas eu vou trancar eles aqui mesmo. E tipo assim, eu queria ver se, sei lá, topam em fazer alguns desafios pra eles. Até, sei lá, pra eles se beijarem. Quem sabe. Que não. Que não, que fica quieto, mano. Vai se ferrar. Que clash, o quê, tio? Vai se ferrar, mano. Ô, Pesso, que você puxou partida, mano. Tu zaralhou, velho. E agora? Tem que jogar? Que pena. Vai se ferrar, Gabe. Mas fechou então, vocês topam? Anima. Anima, 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 anima. Eu acho que tinha que fazer isso. Só que eu acho que não tinha o bagulho que o punheta estava com a feira aí. Isso é verdade, mano. O punheta estava meio falando com a feira e tal. Deu muito rolo, né, Gabe? Não vou nem falar nada. Não, mano. Mano, eu... Mano, velho, eu acho que eu vou fazer... É porque, tipo assim, eu tenho dois motivos. Primeiro motivo é porque, tipo assim, mano, independente, você pode ser a pior pessoa do mundo não desejarem isso pra ninguém, tá ligado? Tá certo. Pelo motivo que eu quero falar no caixa de manhã, gente. Nossa, velho. Não, velho, você tá com a minha cavaleira. Tá certo, então. Eu vou fazer já. E é isso, mano. Eu vou até preparar umas perguntas pros dois, porque... Os dois vão beijar hoje, eu tenho certeza. Mas antes, eu tenho que preparar como que a gente vai colocar os dois no banheiro. Mano, vai ser agora, tá ligado? Eu duvido muito que... Sei lá. O Punheta vai querer falar comigo, mas... Ah, já vi os dois ali, duvido. Ô, Punheta. Deixa eu falar aqui com você. Nossa, vocês estão num... Novezinho aí. Só, meu Deus do céu. Meu amigo, você é louco. Eu preciso falar com você. Agora? Agora. De novo? O quê? Vamos ali. Vamos lá que eu preciso falar com você, sério. É sério, nego? É uma preguiça, eu vou. Que preguiça o quê, velho? Depois eu vou. Irmão, você não tá entendendo. Depois ele vai, respeita. Fica quieta, bala. Eu sei que você... Vamos. Eu acho que você não tá entendendo, né? Se eu falei que é pra gente ir, é pra gente ir, velho. E fica de boa aí, barba. Vem cá que eu preciso falar com você urgente, nego. É um bagulho muito sério, mano. Muito sério. Muito sério mesmo, tá ligado? Tipo, é tão sério... Que eu acho que vai cair o mundo. Não, nego, tem que ser extremamente ultra secreto. É extremamente ultra secreto, tá ligado o bagulho? Vem cá. É... Né? Ultra secreto, né? Vem cá. Não, aham. Não. Tem que ser aqui no banheiro, vem. É, tem que ser ali no banheiro. Vem cá, vem cá. Vem cá, olha aqui. Vem cá, olha, nego, ó, de verdade, vem cá. Quer beijar? Entra aqui que eu preciso. Não vou entrar aí. Eu acho que você não tá entendendo que eu sou mais forte, né? Tá, fala o que você quer. Olha aqui, guiada. O bagulho vai ser o seguinte. Irmão, moiou muito, tá ligado? Ferrou. Literalmente, né, moiou. Fica quieto. Tá muito... Tá muito forte. Seu bolso, sai, sai. Fecha, fecha, fecha. Pronto, vocês estão... Fecha aí, tranca aí com a almofada. Fica aqui, Matheus. Não, 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 pronto. Eles não conseguem abrir aqui. Não, mas... Não, mas fecha mais pra cá. Vem fudendo. Isso, aí. Aí eles não conseguem nunca. Coloca essa porra aí também. Mano, tipo assim, vocês estão presos. Vocês estão presos. Ali, viado. Com o Natan ali sentado, nunca. Nunca, nunca, nunca. Qualquer coisa é isso, Natan. E, rapaziada, eu esqueci de avisar vocês, mas eu coloquei uma câmera escondida ali. E agora tá chovendo, então a melhor coisa que eu acho que a gente fez foi ter colocado aquela... É, então, mas eu vou... Ai, só mostrar os dois aqui pra vocês verem como que eles estão. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tá ótimo. Tudo bom? Opa, você cagou que tá pegando. Não, tá pegando mesmo. Não, tá pegando. Não. Viado, olha aqui. Você quer sair? Vocês querem sair? É, óbvio. Eu tô aqui dentro e não preciso sair. Então, vocês vão ter que ir, né? Fazer... Vai pra lá, seu trouxa. Ai, retardado. Tá pronto. Quase que molhou tudo aqui. O bagulho espinho ficou em mim. Mas é o seguinte. Vocês estão aí, vocês vão ter que... Abre aí, mano. Vocês vão ter que cumprir o desafio. Não, tem que sair de pé. Tá bom. Filha do mamãe. Nossa, eu te odeio. Vai se ferrar, lá. Você morreu até hoje. Tá bom. Vocês querem sair daí ou não? Eu não quero, pelo amor de Deus. Dá pra sair. Sai, sai, balalaica. Eu tô com ele. Você vai ter... Abre aí. Viado, vocês vão ter que fazer o seguinte. Dança uma valsa aí. Dança uma valsa. Eu tenho tanta valsa. Aprende. Pega. Nossa. Ô, punheta. Para aí, viado. Você vai ter que limpar depois, né? Você vai ter que limpar depois. Dança uma valsa, então. Vai. Vocês vão ter que cumprir esses cinco desafios. Não, eu acho que não sei. Não, eu acho que não sei. Não, eu acho que não sei. Isso. Não, não. Mãozinha na cintura, punheta. É dois, quatro. Tem que ter mais, mais, mais. Não, dois. Mãozinha na cintura. Isso. Boa, punheta. Dois. Dois. Dá uma rodadinha nela. Aí é bom. Nossa. Tá posto aí, irmão? Não. Ainda faltam quatro desafios. Quatro desafios. Tá, pra vocês dois. O desafio agora que eu vou escolher vai ser... Pô, pode ser trouxa. Só abre isso aqui. Cala na boca. O próximo desafio vai ser, literalmente... Ó, eles ligaram a mangueira, mano. De safado. Ó, filha da mãe. Próximo desafio vai ser, ó... Você vai ter que pedir ela em namoro, punheta. Pede ela em namoro? Pede ela em namoro logo, punheta. Cara, eu tô... Ajoelho. Tô nem aí. Tô nem aí. Ajoelho aí. Pede ela em namoro. Vai logo, punheta. Seja homem. Não. Vai logo. Só ajoelho aí. Eu tenho sopinha de banheiro. Eu tenho trauma. Eu tenho trauma de voz. Você aceita não vai comigo? Eu tenho que aceitar? Vai do seu coração. Não. Você é na mão. Nossa, que merda. Ele é casado. Vou me chamar de talarica. Aceita, então. Vai, de novo. Vai aqui. Vai, vai. Vai logo. Você não vai sair daí. Só isso. Tá bom. Eu consigo gravar daqui, trouxa. Eu sou alto. Eita, nossa. Ó, aqui tem uma mangueira aqui fora. Eu vou molhar vocês. Olha, eu fecho o bote. Coitada. Sai daí. Eu sei o que você tá querendo fazer. Sai. 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 Ai. Quase. Quase. Ai. Olha aqui. Terceiro desafio. Terceiro? Aham. Olha. Você vai ter que passar uma cantada pra ela. Eu só não quer mais nada. Vai logo. Passa uma cantada. Eu tô com a fer. Foda-se. Passa uma cantada pra ela. Mas eu vou fazer uma cantada no descente. Você é padeira? Não. Seu pai é um sonho. Ô, pois é. Ah, eu não cheguei também. Ah, nossa. Que bosta. Já foi. Já foi. Vai logo. Broxante. Tá. Quarto. Quarto. Quarto desafio. Não. Peraí. 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 Oi. Vira aqui. Oi. Vocês viram que a cantada que ele passou pra uma minitinha foi melhor que essa? Nossa. Olha aqui. Olha aqui. Finge que vai beijar ela. Pega na cinturinha dela. Você, balalaica. Tô nem aí. Tô nem aí. Vai sim. Vai sim. Vai sim. Pega na cintura dela. E você, balalaica. Pega no pescoço dele e comece a dançar a música lenta. Que música? Você tá ouvindo alguma música aqui? Você tá ouvindo o cachorro. Não, não. Não é igual a valsa? Não. Agora você vai pegar na cintura dela. Ela vai pegar na cintura dela. Eu acho que nem a valsa. Tô nem aí. Vai logo. Faz logo comigo. Pega no pescoço. Não, não, não. Pega na cintura dela. As duas mãos aí na cintura e as duas mãos na... Ah, nunca dei. Bala. A mão. A mão. Aí. Olha um pro... Pro outro. Olha como que vocês são lindos. Isso. Tá quase. Falta só mais um desafio. Um e último e eu abro a porta. O Natan tá segundando a porta. Vocês vão conseguir. Puta merda. Então eu não vou conseguir. Último desafio, rapaziada. Último desafio. Vocês vão ter que dar um selinho pra sair daí. Mano, tá sacanagem. Um selinho. Eu sei que você tá... Tô nem aí um selinho. Um selinho. Perdoe, eu não posso. Tá bom. Você quer dormir aí, então? Não, não. A gente tá muito bom. Se eu descer, você abre na hora. Aham. Como é que eu vou ter a galinha de cheque? Você deve ver isso? Juro por tudo. E até que eu sei que é a palavra dele. Mano, uma janela. Uma janela. Você vai me ferrar, rapaz. Vai logo. Dá um beijo. Eu não posso, meu tio. Dá um beijo. Dá um beijo. Dá um beijo. Dá um beijo. Um selinho. Não. Não, selinho. Selinho. Para, mano. É que ela é ferro. Tô nem aí. Mano, já tô me xingando pra caramba. Por causa da menina do meu lado. Eu não convido. Ela tá convidando. Acabou. Vai logo. Um selinho. Um selinho e eu solto. Mano, a gente não. Eu não quero a pessoa dele. Eu não quero a pessoa. Um selinho e eu solto. Olha que você trouxa. Um selinho e eu solto. Vai, vai. Eu também tô conversando com a pessoa. Para de ser trouxa, rapaz. Tô nem aí. Vai. Um selinho. Ô, Nathan. Acabou. Não acabou não, Nathan. Vai logo, rapaziada. Mano, não aguento mais. Eu juro por tudo que eu vou meter o pé daqui e vou sair correndo. Vai, vai. Mete o pé. Vai, vai com Deus. Vai junto. Não, eu quero muito ver esse momento. A gente sai pela janela. Vai logo. Vocês não vão sair daí nunca, filho. Não consegui ver isso. No meio da chuva. No meio da chuva. Eu falo. Eu falo. Eu consegui ver o punheta beijando. Não 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 consegui ver o punheta beijando. Obrigado.